Música Quer dizer então que você ganhou uma cesta lá do Conexão Jamarca Vamos levar umas pra ele lá? Vamos, demora Bora? Eu vou agradecer muito pra ele Por que? Ah, porque ele foi umidade com nós, né? A gente chegou lá todo ficha Ele levou até dinheiro pra gente comprar um café, um lanche Pra dar passagem pra ir embora Aí o João já viu que ele estava doando lá e pediu É, pediu Não, mas eles se ofereceram também Demorou? Vamos levar lá umas pra eles? Foi assim, ó Falei assim, ó Nós estávamos lá meio tristes, sabe? Aí ele chegou lá e falou assim Ei, Menon, vocês foram lá no Toguro? Aí eu falei assim Fui lá, né? Aí eu falei assim, ó É que a gente ia cantar, mano Mas não deu, tava numa correria Aí a gente foi lá, cantou a música pra eles Vamos levar um acesta praça ali? Pra botar no carro? Bora lá, Lúcio Vamos lá, galera Vai pra levar isso aí Bora Para de gravar Essa bike aí, pai Você perguntou o que pra ele, Menon? Sim, eu sei contratado dele Contratei você, pai Vou botar aí pra levar ali Você vai chegar lá no Menon? Eu queria agradecer a cesta que você me deu Vai sim Bono, vai do outro lado ali Vai, Cidão Aí você veio aí no Conexão Jamarca Que esse menino ficou pai Me acolheu E deixa eu cantar uma música com eles Vocês vai lá e vai fazer, mano É, eu queria te agradecer e vou te devolver a cesta lá Agradece ele primeiro, vai lá Vai lá agradecer ele primeiro Quem foi que te ajudou? Quem foi que te ajudou? Os dois ali Os dois ali te ajudou? É isso Foi esse moleque aí, pai O moleque é palo, moleque é ron, mano Dá atenção pros moleques, moleque é palo É a música dele aí? O que que você veio fazer aqui, Menon? Fala pra ele aí O que que é? Cadê o som da parte? Segurando o teu curo lá Passa a caçada, Menon Tava chorando triste, mano Tava sem tempo pra atender o Menon O Menon voltou e ia embora Encostou chorando Passou aqui, encostou lá E falou, mano, cadê o barulho? Não dá atenção, foi pra nós ir Aí já deu uma extravasada Cantou uma música Voltou agora de novo pra passar lá Nós deixamos até em casa Já entregamos aquela cesta Ó a visão, galera Deixamos uma cesta aqui O Menon recebeu uma cesta Se foi deixar na casa dele Que que vem cá, Menon? Conta aqui a história aqui É, mano Que eu fiquei Coloca a caixa aqui, Menon Fiquei triste, tá? Eles e eu cheguei chorando aqui Quando, mano Todo mundo deu atenção pra mim, mano Foi desumilde, mano Ah, você chegou falando isso aqui De mim na quebrada Não, não É Por causa que foi assim, ó Olha lá Não, por causa que foi assim, ó Fiquei meio triste, né? Por causa que eu não sei Eu também não te falei Não tive oportunidade De te falar assim Mano, eu sei isso mesmo Você não falou nada, Menon? Eu cheguei e falei assim Ô, Toguro, mano É Não falou nada Não, eu cheguei e falei assim Ô, Toguro Aí eu te dei um abraço Aí eu... Aí, mano, esse... Esse burro não falou nada também Esse burro aqui? Fiquei emocionado não, Menon Agora que é a oportunidade Só pede pra dar uma atenção Que tem um potencial Só de escutar Depois é com você mesmo Só de mostrar o tempo dos caras Tem voz, né? Eu não sou ninguém pra falar Mas só pelo que o Zumaque gravou Você é louco, mano E o que você veio trazer por ele agora? O dobro, né? Da cesta básica Olha lá, Menon Dá pra pôr onde a cesta básica aí? É, dá hora Colocar aqui, ó É nóis Vamos lá trabalhar? Não desistir, mano Bora trabalhar? Pegar a cesta lá? Então, bora Você mora aí na sua rua, Menon? Na sua rua? É, na rua Você vai enxergar na sua mãe gritando lá? Ah, mãe Eu tô gura, mãe Nossa, meu padrasto não vai nem acreditar Aqui, nesse portão aqui, ó Mãe Mãe Mãe, eu tô gura, mãe Você não desacredita de mim? O que que se menor vai bater lá em casa, hein? Ai Tá pronto, tudo bem? Tá bem? Foi bater lá em casa, lá Não repara a bagunça, não Meu Deus Agora ele deu essa de MC, hein? Entra você, que eu tô... Não, tô vendo aí Vim só trazer ele aí Deu a de MC agora? É Ô, peraí, deixa eu subir Tira Então é ele que te incentiva na música, pai? Eu chamo ele pra fazer umas músicas lá Quando a gente tá livre lá No farol lá Só toma as quebradas E vai, Lino Ele me chama pra fazer as músicas Mas eu sou o patrão dele nas balas Você é o patrão dele nas balas? Como assim? Explica aí Ele é meu patrão do funk Tipo, ele me dá as caixas e eu vendo Ele me ajuda numa parte Aí, vamos indo, né? É isso aí, galera Queria mandar um salve aí pra galera Pantanal aqui, a quebrada? É, Pantanal Pantanal, conheci a casa do menor aí Né? E vão conhecer a sua lá, pai? Vamos, pô Demorou? E o Boné, vai honrar? Vou, com certeza Demorou? Tamo junto? Tamo Valeu Eu vou subir lá Eu falo Pai Vai subir um amigo meu aí Aí, aquele cara lá que eu falei que ele ia me ajudar Então, seu avô é MC? DF DF Aqui é, passando Caralho, menor Passou errado Então, vamos parar aqui, colega Vamos avançar Tamo, tô indo na casa do outro menor Eu não quis mostrar Lá um pouquinho da Da família do menor lá Sua mãe menor, te apoia? Hã? Você sentiu que ela te apoia? Mais ou menos, né? Porque ela não Ela tem que apoiar mais, menor Não tenho confiança Que ainda posso vencer na vida Você tem que ter confiança, né? Dá pra conhecer aí, menor? Não Vamos lá, dá um oi Isabela, vamos com Mandela Menos de segundo Sofri na teneira Que ela postou aquela fotinha Muito linda E muito bela Quem fez isso aí, menor? Eu Aí, meu irmão ali me ajudou E você quer ser MC, menor? Quero É, o problema é que tem que ter o... Tem que ver se seu pai e sua mãe quer, né? É, o meu pai me sentiu, né, pai? Não, eu quero, eu sei de si É uma coisa que ele mesmo, que ele gosta, que ele quer Ele fica o dia inteiro aí cantando com o Dan? Eu não gosto de minhas músicas do meu pai Eu não gosto de minhas músicas do meu pai E eu só não quero, eu só falo pra ele não fazer apologia, tá ligado? Fazer apologia à droga É A arma E as músicas dele só É só falar de menininha Fala de progresso É, de minha coroa Essa aqui é sua goma, pai É, essa aí Você dorme onde? Eu, eu dormo aqui no sofá, pô Tranquilo, suave? Suave E tá na busca do sonho? Aham Aí, o meu pai me incentiva muito, eu gosto muito dele E esse negócio aí, né, pô É, botar a marcha nas músicas aí Começar a ver uma produtora aí, né, pra mim lançar as músicas Eu e o meu amigo feijuca aqui, ó Ficar aqui do lado Não, não, pai, fala aí das minhas músicas É o que, é o que falta na vida do Toguro é uma produtora, né Eu tô um pouquinho feliz, sabe, que eu tô produzindo, ralando Aí nos vídeos do canal, ó Que a gente tá gravando funk Mas eu acho que eu vou ter que fazer algo meu, sabe Algo perto da gente Tipo assim, os menores já Se eu tivesse um DJ E uma salinha pra poder passar a música dos menores A gente já passava E ficava aqui entre a gente mesmo, né Porque a minha intenção não é Primeiro momento ganhar dinheiro em cima dos menores, né Então é realmente dar oportunidade Eu não vou conseguir produzir dez músicas Tomar conta Porque realmente é um puta trabalho Tomar conta de Cantar uma carreira, né Realmente você vai ter que ter alguém Que toma conta da sua carreira Que te invista Além do tempo, dinheiro Foco, contato E eu vou ser a pessoa só que vai te jogar pro mundo Então Depois desse vídeo aí Vamos tentar Achar um jeito aí pra passar a voz de vocês aí Produzir uma música Canta uma sua Pai, uma boa Que você acha que é boa Olha a minha Fazer uma declaração Que essa mina gosta E a sua mãe Vai virar a minha sogra E a sua mãe Vai virar a minha sogra Vamos pro Pinhão de Tenerá E na sequência vamos pro Mandela Já esse Vem até a passagem Pra não visitar A Ilha Bela Cê é louco Que eu gosto muito dela Cê é louco Ela que é minha Puta música, puta história Menor aí Vai, 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 vai Vai, hit de favela Uma sua, pai Primeira lá Você falou que só tem duas músicas Pai, começou agora Eu posso cantar uma com ele aqui Que eu tenho com ele? Pode, vai Sim, ó É, se você... Canta da sua mãe Quem ia cantar da mãe? Ah, a minha aqui A minha da minha mãe é bem assim Eu tenho uma minha Por que que você canta essa música pra mãe? É, porque eu gosto, tá ligado? Eu gosto muito dela Eu vou cantar a minha Ele só da mãe Calma aí, deixa eu cantar a minha primeiro A minha coroa Ela cansa de sofrer Vê meus irmãos nessa vida louca Não dá pra entender Acordei bem cedo Em busca da melhora E o Zé Povinho Como sempre vem na bota Mas tá ligado Que nós é os pés na porta Mas tá ligado Que nós é os pés na porta E as novinha Tá pousada Lá no par Ai Fica suave Nesse golpe Nós não cai Senhor, te peço Põe marcha no meu progresso Sou pra me obter Obtei o meu sucesso Então pego o refrão Ou minha coroa Ela cansa de sofrer Vê meus irmãos nessa vida louca Dá pra entender Acordei bem cedo Em busca da melhora E o Zé Povinho Como sempre vem na bota E o Zé Povinho É galera Vamos ter que criar aí Nosso estúdio de DJ aí Tem um DJ aí Você que é DJ aí De algum lugar do Brasil Que tem o dom Pra cuidar dos meninos aí Não só desse né mano Você viu o tanto de gente Que tava lá na porta Vi Bastante Você falou pro seu pai Que foi lá na porta de manhã Eu falei pro meu pai Aí ele ficou um pouco Preocupado também Falou pra mim não ir e tal Mas Fiquei até meio triste Mas já passou Você ficou triste? Foi mano Foi assim ó Eu tava já querendo Já ir em você Sabe Que eu tenho a inspiração De ser MC Eu falo pra minha mãe Todos os dias Mãe Eu vou vencer na vida Mãe Eu vou ser MC Mas minha mãe É como eu falo Minha mãe Ela é tipo assim ó Ela só acredita vendo Sabe Então agora Ela já acreditou Que você Agora ela vai botar fé em mim Igual Por causa que assim Eu tinha um caderno Antigamente Eu era MC Eu tinha vários cadernos De música Não era no DF Tinha bastante Bastante mesmo E eu não tenho Eu tipo Tenho um problema Que eu faço a música E esqueço na cabeça Então eu já tenho que Eu tenho que escrever E já Aqui ó Colocar Eu tenho uma página também Lá no Facebook Os menores do Panta Do Panta Os menores do Panta Aí eu tenho Calma aí Eu tenho uns vídeos aqui Do meus amigos Meu amigo também Eu vou Vocês me motivaram A fazer um Fazer uma Uma parada do funk Para ajudar vocês Vamos ver o que eu faço Eu preciso primeiro Galera terminar Minha Manção Maromba Para iniciar o projeto Não é muito projeto Muitas coisas Mas como vocês viram Eu já dei um pontapé Já dei um início Não tem um canal aí Love Funk TV Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente Porque eu vi que tem um potencial E eu quero Focar na Na carreira dos meninos Então eu vou ver o que eu faço Sempre visando A evolução dos menores Mostrando a história A realidade E o progresso Uma parte é love Tamo junto? Tamo Fazendo música Você vai trabalhar hoje De madrugada? Já tô fazendo música Agora é hora, né? É? Agora é hora, né? Agora é hora Falou, menor Tamo junto Então é isso, menor Morou, menor Tamo junto Foco nos seus objetivos Eu percebi lá que Sua mãe não deu Sabe? Por isso que eu nem Me senti a vontade de gravar Galera Ela ficou um pé atrás Eu senti isso Mas acho que você tem que provar Pra ela que você Quer a parada Então Pra ela e pra você Porque Pra alguém te apoiar Ela tem que ter alguma evolução Então Canetada Música Ir pra cima Evoluir É nóis Tamo junto? Tamo junto Aí trocamos seu contato Dá um salve lá na sua mãe E a gente vai se manter em contato Tá, eu vou mandar o link aí Dos negócios Da minha música hoje Pra você Se você anotar Demorou? Demorou Mano Mano Pensa no lugar Que a gente consegue Fazer um trabalho legal De troca de alimento Aqui no sushi Taker Caramba Pesadelo Tipo assim Pesadelo No que eu digo Sabe Olha o tanto de coisa Que a gente consegue arrecadar Com a simples troca Pra um colante Colante da mansão Olha que legal Coqueteleira Tem duas só E olha que eu tô trazendo Pra vocês Suplemento Uma cafeína Pra vocês No seu dia a dia Da Power Supplements Pega a visão Tá trabalhando Ganhou de presente Isso aí Quem deu Deixa eu ver Põe aí Pra ver Como é que fica É Nossa Fica gatinha Olha Você tá muito chique Ganhando muito presente Ultimamente O pessoal Fica com inveja Sabia Fica Já recebi mensagem Por que você dá atenção Pra sua Yuri Não pra mim É sério Vamos aí Ajudar Então é isso galera Vou deixar o O endereço aqui Do Sushi Itakera Pra você trocar Seu alimento Por suplemento Traga uns 3kg Pra fortalecer Realmente o suplemento É gratuito Pra vocês Só troca 1kg de alimento Por um colante Mas o suplemento Realmente traga Uns 3, 4kg Realmente pra ajudar As pessoas Pega a visão Tá irritado Tá irritado Seu nariz Tá Tá mesmo O que que ele tem Aí ó Quer dizer que você tá fazendo Tá treinando Que é uma marmita aí Sempre fortalecendo Clean food O seguinte galera Eu vou no mercado Agora Comprar um Comprar um Microondas Pra deixar aqui embaixo Esquenta aqui Então eu vou no mercado Vou fazer Comprar o microondas Pra amanhã 3 horas da manhã Toma aí com o pessoal Sayori, Beto Tcholau, Max E vou comprar Pega isso aqui Isso aqui Bom que dá pra parcelar 650 reais Parcelado em 12 É isso mesmo Vou ver quanto está Pra parcelar Então tô levando 2 microondas Pra Pra mansão Galera Um vai ficar na Na academia E o outro vai ficar Na laje Ficou até churrasco Falta eu comprar ainda O fogão Pra ficar lá na laje Tem estacionamento? É Estacionamento não deu Menos de uma hora Dá pra parcelar em quantos aí? Ah, sem sair o cartão Pra gente poder ver, tá? Tá Vou parcelar em 6 Galera Vamos ver Passou 6 metros Uma hora da manhã Galera Tô finalizando o vídeo aí Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Correria total Vou correr atrás Desses dois menores aí Dar uma assistência Logo menos Eu vou contar A novidade pra vocês aí Vamos entrar em outro projeto Vários projetos Várias coisas boas Tamo junto Fideliza é nóis